Nas últimas duas décadas, Santa Catarina é líder no ranking de doação de órgãos para transplantes no Brasil. No programa de hoje, vamos saber como o Estado conseguiu essa liderança e também mantém esse índice. Saiba também a importância de doar e do transplante. Conheça também os avanços e os desafios nessa área. A partir de agora, no Nossa Saúde, aqui na TVA. E para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Dr. Joel de Andrade, que é médico e coordenador da SC Transplantes, uma referência na área de doação de órgãos para transplantes aqui em Santa Catarina. Dr. Joel, seja muito bem-vindo aqui ao Nossa Saúde, novamente, né? Que prazer lhe ver aqui. Olá, Rafaela. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também estar com vocês. Que maravilha. Quando a gente fala em doação de órgãos, em transplante, a gente está falando em salvar vidas. É isso? Isso. E existe um ingrediente que permeia todos os processos nessa área que é fundamental, que é a solidariedade. Quer dizer, quando a gente está falando em doação e em transplantes, e os transplantes são filhos da doação, a gente necessariamente está falando de solidariedade. E não é uma solidariedade comum, ordinária. É uma solidariedade de famílias que, sofrendo a dor maior de perder alguém que amam, pois decidem superar essa dor e permitir que outras pessoas que também estão sofrendo possam sair da fila de transplante renal, hepático, cardíaco, pulmonar. Então, eu acho que é uma lição incrível que essas pessoas dão para a nossa sociedade, que tem tantos problemas a serem superados. E eu acho que esse é um exemplo de como a gente pode trabalhar algumas questões. Certamente é um ato louvável, né? Exato. E aí quero saber do senhor, como é que nós estamos aqui no Brasil com relação à fila de transplantes? Quantas pessoas aguardam no país por um órgão? No país, exatamente agora, mais de 50 mil brasileiros esperam para um transplante. É uma fila imensa. Santa Catarina contribui com pouco mais de mil pacientes para essa fila. Nós temos um sistema bastante eficiente, mas todos os sistemas de transplantes do mundo lutam contra as suas filas de espera. E o que se consegue nos melhores resultados é um equilíbrio entre aquilo que é ofertado e aquilo que é demandado. Mas reduzir filas é algo tremendamente difícil. E em algumas questões específicas a gente tem tido algum êxito e em algumas regiões do mundo também. Mas é um grave problema de saúde pública e que precisa ser trabalhado com empenho cada vez maior. É desafiador, né? Exatamente. Agora, claro que depende de cada caso, mas dá para fazer uma média de quanto tempo mais ou menos as pessoas esperam por um órgão? Ou pode demorar até quantos anos? Isso só para as pessoas terem uma ideia? Isso é muito difícil de colocar, mas vamos começar com um exemplo de algo que aconteceu em Santa Catarina. Pré-pandemia, nós tínhamos uma organização do sistema de captação e de transplante de córneas que nos permitiu chegar a uma situação de fila zero de córnea. Ou seja, a pessoa precisava de um transplante e no máximo, no máximo em 30, 60 dias ela era transplantada. Isso é o que se chama tecnicamente de fila zero. Depois, com o evento da pandemia, com a proibição da utilização de córneas de pessoas falecidas com COVID, praticamente com a paralisia do transplante de córnea durante todo o ano de 2020, as nossas filas de córnea cresceram para 400, 500 pacientes. E hoje a gente tem um pouco mais de um ano, até um ano e alguns meses de espera por um transplante de córnea. Quando a gente fala dos outros órgãos, é muito difícil de estabelecer, porque na verdade, por exemplo, no fígado, a alocação do órgão se dá por gravidade. Quanto mais grave é um paciente que ingressa em lista, mais rápido ele vai receber o transplante. Então, pacientes que ingressam com hepatite fulminante, eles de um dia ao outro recebem o órgão e são transplantados, porque é a necessidade deles. Alguns que têm doenças mais graves esperam poucos dias, poucas semanas. E os pacientes menos graves, esses vão esperar alguns meses, eventualmente esperam anos. E no rim, que basicamente é uma alocação por sorteio genético, faço questão de explicar isso, funciona assim. Todas as 500, 600 pessoas que estão esperando por rim agora em Santa Catarina, quando falece alguém, essa pessoa é tipificada geneticamente e quem tiver o perfil genético mais parecido leva o primeiro rim, o segundo mais parecido leva o segundo rim. Então, basicamente, é um sorteio genético, o que faz com que as pessoas que esperam por rim, elas podem esperar poucas horas ou muitos anos, dependendo de quão semelhante a elas são a população doadora daquele estado. Nós temos várias situações de pessoas que ingressaram no meio da tarde, na fila de transplante renal, e antes do final do dia já tinham um órgão para elas por questões do pareamento, de novo, genético. E coração e pulmão envolvem também gravidade, mas para coração envolve o peso da pessoa, para pulmão envolve a altura. Então, os critérios de alocação acabam fazendo com que algumas pessoas esperem mais e outras menos. Uma coisa é certa, em Santa Catarina, para os transplantes que realizamos, nós temos as menores esperas de todo o país, porque, basicamente, nós temos essa manifestação de solidariedade da população, essa doação que tem sido cada vez melhor e faz com que as pessoas que esperem por um transplante esperem os tempos mínimos. Sejam atendidas mais rapidamente. Mais rápido. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre essa referência do estado, na doação de órgãos para transplantes. Eu quero saber do senhor o seguinte, o senhor é uma referência nessa área, trabalha há anos, lida com pacientes, acompanha e acompanha vários casos. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente, como é que é para aquela pessoa que está lá, às vezes, há meses, há anos, aguardando por um órgão, como é que é o drama que essa pessoa vive? Porque, às vezes, para ela depende, é questão de vida ou morte, né? É um... Eu, obviamente, conheço uma parte dessa história, e essa parte, ela se refere aos relatos que eu escuto de pessoas que esperaram por um transplante. Algumas pessoas me contaram mais, outras menos, né? Como paciente, nunca vivenciei isso, e, portanto, eu sei que eu sei pouco, porque a gente sabe de verdade as coisas quando... Passa pela situação. Exato. Experimenta na pele a situação. Mas a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, tem um colega fotojornalista, um colega de vocês, chamado Mafalda, que transplantou fígado no hospital universitário há mais ou menos uns oito anos atrás. Hoje ele tem mais de 70 anos e segue ativo na profissão como fotojornalista. Ele me contou várias vezes sobre a desesperança que vem enquanto você está esperando algo que parece longínquo e que não vai chegar, e que é a tua única possibilidade de cura, né? Mas no caminho também surgem pessoas que te mostram com um exemplo ou te mostram com dados que tu tem chances de sobreviver, de viver aquilo. Eu acho que algo muito bonito que nós temos em Santa Catarina é que o nosso sistema funciona bem e ele demonstra para a população que quem quer que precise pode atingir essa terapia, essa terapêutica que é o transplante, que é complexo, mas que é possível, né? E, de novo, não canso de dizer, pela solidariedade e pela bondade das famílias que dou. Mafalda tem uma questão dramática na situação dele que ele já estava há algum tempo em lista. Aparece, então, um órgão para ele e não tinham plaquetas. E sem plaquetas não se podia fazer o transplante naquele dia. Então, eu lembro de ter sido acionado, de ter tentado agilizar isso, mas realmente foi um dia que não tinha. A gente tem que pensar em todas as possibilidades. Aquele órgão não foi, então, utilizado e poucas semanas depois, como eu falei, as pessoas de fígado transplantam por gravidade. Ele já tinha um topo de gravidade que permitiu a ele ranquear novamente e transplantar. Mas acho que muito do alento e do estímulo para quem espera em lista vem das próprias equipes de transplante. As equipes de transplante não são compostas por médicos cirurgiões. São médicos cirurgiões, clínicos, são psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, toda uma rede de profissionais de saúde que cuidam dessa pessoa e que cuidam, além da parte física dela e da possibilidade do tratamento específico, cuidam do moral, do estímulo, enfim, de toda a estrutura psíquica que é necessária para vencer uma grande batalha, que é o transplante de órgãos. E aí eu quero falar da coisa boa, agora da parte boa, que é justamente isso. O senhor falou da rede de apoio, da rede de saúde, dos profissionais super capacitados que a gente tem aqui em Santa Catarina. E esse é um dos fatores que faz com que o Estado seja líder aí por duas décadas na doação de órgãos? O que mais está por trás dessa liderança? Muita coisa está por trás dessa liderança. E eu diria, assim, de uma maneira geral, talvez a mais importante foi ter assumido um modelo de gestão. O melhor modelo de gestão de sistemas de transplante do mundo é o espanhol. Quase 30 anos de liderança. Em 2008 eu tive a oportunidade, como médico da Secretaria de Saúde, de ficar alguns meses na Espanha. Voltei com várias ideias de como eles funcionavam lá. Inicialmente alguns colegas disseram, não, mas lá é Espanha, você não vai conseguir adaptar isso aqui jamais. E me parecia que era possível adaptar. E com o tempo nós conseguimos adaptar. Em 2021, é preciso que se conte isso, porque é um grande orgulho, a nossa taxa de doação para 7,3 milhões de população foi maior do que a taxa de doação da Espanha. E a Espanha reconheceu isso numa carta que foi enviada ao SC Transplantes o ano passado. Mas de tudo que nós fizemos, não resta dúvida alguma que a ferramenta mais forte são os cursos de comunicação de notícias ou cursos de comunicação em situações críticas. Cursos que ensinam os profissionais de saúde a como se aproximar dessas famílias, como tratar essas famílias de modo acolhedor, com empatia, como cuidar dessas famílias sem nenhum interesse secundário. O interesse primário é melhorar a condição das famílias dentro da internação hospitalar e em todas as situações que ocorrem dentro da UTI, não só nas situações de morte cefálica, mas naquela situação de morte cefálica, eventualmente, o que ocorre é que todo esse cuidado e esse carinho que é dispensado com a família, pois reverte na solidariedade que eu me referia no início da entrevista. gentileza gera gentileza. As famílias bem tratadas, no momento de dor e de angústia, da perda de alguém que elas amam, elas retribuem doando e fazendo com que outras famílias não passem pelo mesmo processo de perda, porque alguns dos transplantes são salvadores da vida. e isso é muito importante, muito fundamental e é um ciclo que a gente vê muito consolidado. O ano passado, Rafaela, o Brasil teve 47% de taxa de não autorização familiar. Em Santa Catarina não foi o nosso melhor ano, mas a nossa taxa foi 27,4%. Nós já tivemos taxas de 25% e um pouco abaixo. Quer dizer, é muito disparo o resultado que nós temos em Santa Catarina do restante do Brasil, da média nacional. Então, é quase metade. E isso indica que a gente está no rumo certo e que a gente deve continuar educando os profissionais nesse aspecto. O senhor chama isso de comunicação humanizada, né? Exatamente. E daqui a pouco a gente vai no segundo bloco, a gente vai voltar para conversar sobre isso. Vamos fazer uma pausa rapidinha? Claro. A gente volta já já com muito mais informações para você. Não saia daí não. O nosso salve está de volta. A gente segue o nosso bate-papo, hoje conversando com o doutor Joel de Andrade, coordenador do SC Transplantes, falando sobre doação de órgãos para transplantes. Doutor, falávamos no primeiro bloco sobre a questão da comunicação humanizada. Vamos começar esse segundo bloco, seguindo nesse assunto. Como é que as pessoas podem ser doadoras de órgão? Pergunta muito boa. No Brasil, basicamente, a doação que está autorizada é a doação de órgãos dos pacientes em morte cefálica e a doação de tecidos, que pode ocorrer tanto nos pacientes em morte cefálica quanto nos pacientes com parada cardíaca. Ou seja, a morte convencional, como nós conhecemos, para o coração. Fora daqui, existem alguns países que têm programas de doação de órgãos em parada cardíaca, em acetolia, mas não existe nem legislação para isso no Brasil. Em relação à doação de órgãos em morte cefálica, basicamente, o que se pode doar é o coração, os pulmões, o fígado, os rins, o pâncreas e o intestino. Então, esses são os órgãos que podem ser doados. E, de novo, em parada cardíaca ou em morte cefálica, pode ser doado o tecido ocular, as córneas e a esclera, as válvulas cardíacas, quando o coração não vai ser utilizado, a pele e os ossos. Então, um doador jovem, sem patologia, em morte cefálica, dependendo da forma como o osso é processado, ele pode beneficiar poucas centenas de pessoas, porque o osso é todo fragmentado para a utilização, além dos oito órgãos que podem ser eventualmente utilizados. Para uma rápida explicação, a morte cefálica é uma condição consagrada na literatura médica mundial, basicamente, quando o cérebro sofre uma lesão, ele tem uma tendência a edemaciar, ou seja, a inchar. Como ele está dentro de uma calota craniana fechada, que é o crânio, a pressão aumenta, não havendo possibilidade de se expandir, a pressão aumenta mais e mais, há um ponto em que o sangue não entra. E quando o sangue não entra, não entram também glicose e oxigênio, e o cérebro morre. Então, no Brasil, dois médicos examinam em um intervalo mínimo de uma hora o paciente, com mais um teste de respiração, o paciente é deixado fora do respirador para ver se assume a respiração espontânea. E depois, uma prova complementar, que é uma coisa muito do Brasil, eletroencefalograma, arteriografia, doper transcraniano, ou cintilografia, com esse conjunto de exames, se fornece o diagnóstico de morte cefálica. A partir daí, vem a entrevista familiar, e quando a família autoriza, os órgãos são removidos. Então, quer dizer, foi oficializada a morte cerebral, morte cefálica, e aí, então, entra em campo a equipe de saúde preparada, especializada, com a comunicação humanizada para abordar essa família. É certamente um momento muito difícil, porque a família está ali, ainda processando aquela morte, e algumas pessoas vêm falar com ela para que ela doe órgãos. Quer dizer, como é que vocês enfrentam isso, como é que funciona isso? Realmente, é um desafio enorme, e seria ainda maior se atendesse exatamente a essa lógica que tu colocas. Mas uma outra ideia que nós trouxemos da Espanha, que é muito boa, é que a coordenação de transplantes, ou seja, todo esse trabalho feito por quem procura os doadores, na Espanha é feita por profissionais médicos e enfermeiros da UTI. Então, o envolvimento desses médicos e enfermeiros com a família, ele antecede o momento do diagnóstico de morte cefálica. Já existe uma relação, uma aproximação, já existe esse contato. Então, quando o diagnóstico é feito, e a entrevista eventualmente vai ser feita, já existe alguma conexão entre família e profissionais de saúde. O meu tutor da Espanha, que é uma pessoa maravilhosa, Juan Galan Torres, sempre me dizia, se as famílias confiam a ti, o paciente, quando está vivo, elas também confiarão quando o paciente morre. E é verdade, é isso que a gente vê se desenvolver nas famílias. Algumas vezes, não existe nenhuma surpresa da notícia, da confirmação da morte, porque, aos poucos, a família já foi informada de todo o gradiente de gravidade que foi se impondo naquela situação concreta. A pessoa, então, ela pode, em vida, dizer que ela quer doar os órgãos? Outra, outra pergunta maravilhosa. Pode e deve. Deve, né? mas, que não se confunda isso com o ato de doação, porque a doação no Brasil é consentimento informado. Então, a única pessoa que pode garantir que eu ou você sejamos doadores é a nossa família. Agora, para que a nossa família tome essa decisão, é fundamental que a gente deixe isso bem claro em vida. Exatamente. Doutora, a gente vai fazer uma pausa agora. A nossa equipe foi até a Central de Transplantes aqui em Florianópolis para mostrar um pouquinho como é que funciona esse trabalho especializado, cuidadoso, onde cada minutinho conta. Vamos ver. A Central Estadual de Transplantes de Santa Catarina funciona 24 horas por dia. Quando uma família diz sim à doação, imediatamente o termo de compromisso é enviado à SC Transplantes, que coordena a captação e distribuição de órgãos e tecidos no Estado. A definição do receptor é feita a partir de um software gerenciado pelo Ministério da Saúde. Esse sistema, ele faz uma análise diante do perfil de doador e dos receptores cadastrados e aí ele ele elege para aquela lista os receptores que são compatíveis. De acordo com o grau de gravidade e o tempo de lista, esse receptor vai estar em uma posição mais acima ou uma posição mais abaixo. A partir dessa lista, os plantonistas da Central de Transplantes entram em contato com a equipe do receptor para ofertar o órgão. Oi, bom dia, doutor Marcelo. Aqui é a Juliana da Central de Transplantes. Só para informar que a gente passou uma oferta de órgão, um rim para o receptor da equipe de vocês e os dados estão ali no seu WhatsApp e nós vamos aguardar um retorno. Isso. Então, tá bom. Se tiver qualquer dúvida é só comunicar, tá bom? Como é que seria essa oferta? Há a ligação pelo plantonista ao médico daquele receptor que saiu na lista, se informa, se repassa por e-mail as informações num documento do doador e se diz o nome do paciente que saiu na lista que seria o receptor contemplado com aquele órgão. E aí, esse médico vai fazer uma análise de toda, uma avaliação de toda essa questão do perfil desse doador e avaliar se realmente cabe para aquele receptor ou não. Definido o receptor, é hora de correr contra o tempo. A logística para a captação e transporte do órgão precisa ser rápida e eficiente e muitas vezes é preciso solicitar ajuda para garantir o sucesso do transplante. Bom dia, comandante. Aqui quem está falando é a Camila da Central de Transplantes. A gente está com uma captação em Blumenau e estamos precisando de apoio aéreo fazer essa logística de Blumenau até Criciúma. Será que vocês conseguem nos dar esse apoio? Cada órgão ele tem um tempo entre retirar do doador e transplantar no receptor. Alguns um pouco mais de tempo, outros um tempo muito mínimo como é o caso do coração. E aí, às vezes, essa urgência de utilizar aeronaves para favorecer esse deslocamento é importante. É uma corrida contra o tempo. Santa Catarina é referência em taxas de doação de órgãos no Brasil. O título revela a excelência do trabalho prestado pela Central Estadual de Transplantes e os profissionais da saúde nos hospitais e também a solidariedade das famílias catarinenses. No primeiro semestre deste ano, foram realizados 839 transplantes de órgãos e tecidos no Estado. Pensar realmente que há uma pessoa que depende de um órgão para melhorar sua qualidade de vida é o que nos motiva cada dia realmente a trabalhar e melhorar todo esse processo. Então é muito legal, é muito gratificante isso. É emocionante mesmo. que trabalho incrível que é feito lá na SC Transplantes, a gente aplaude, parabeniza todos os profissionais e se emociona aqui desse lado. E aí, doutor Joel, eu queria saber do senhor, como é que é lidar com isso todos os dias, com essa missão de salvar vidas, de tentar ao menos? Olha, esse trabalho é incrível, é sempre perigoso falar disso, mas é um trabalho que não tem precedentes na minha vida profissional como médico, pois eu me encontrei fazendo coordenação de transplantes, acordo todos os dias motivado para ir para o SC Transplantes, para trabalhar, para buscar novas oportunidades, novas ideias, novos resultados. Nós temos várias atividades mensais que chamam essa questão. E, de novo, eu nunca fui infeliz na minha profissão, mas não tem paralelo ao que eu experimentei nos últimos 18 anos. eu comecei nessa área com 40 anos, tenho 58, nesses 18 anos eu experimentei o gosto enorme de ver muitas pessoas que tinham a perspectiva de vida ameaçada ou curta, de retomarem a vida e de ouvir coisas maravilhosas como eu ouvi do senhor Nilson, transplantado no hospital universitário, que, doutor, não é que eu estou vivendo mais tempo, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Então, assim, isso enche a gente de vontade de trabalhar. Além do mais, eu tenho a consciência de que, no nosso trabalho, nós lideramos mais de 200 profissionais de saúde sanagetarina que têm um encantamento com essa tarefa, com esse trabalho no dia a dia e promovem um dos melhores resultados que se tem em notícia no mundo. e tudo isso é extremamente motivador e inspirador. E eu, francamente, não penso em me aposentar e penso que eu vou trabalhar ainda muitos anos nessa área porque é algo que me motiva extremamente. É uma missão linda e o senhor fala dos mais de 200 profissionais que trabalham com encantamento. E aí também está a resposta do porquê Santa Catarina lidera, do porquê Santa Catarina realmente faz a diferença, né? Sim. porque tem amor nesse trabalho. Porque tem que ter amor, né? Porque não dá para ser diferente. Exatamente. Não se deve fazer por amor, mas se deve fazer com amor. Isso é muito importante e é o que as pessoas fazem. Nós temos esse grupo de coordenadores de transplantes, basicamente médicos e enfermeiros no estado de Santa Catarina que existe uma sintonia muito grande entre todos que trabalhamos na área. Define para a gente o senhor que está aí há tantos anos trabalhando nessa área. Como é que é para aquela pessoa que está lá há anos, meses, enfim, naquela agonia? Porque não interessa às vezes meses, anos, tudo é uma agonia, né? É uma agonia diária, seja uma semana, seja um ano, aquela expectativa, será que eu vou conseguir um órgão para realmente ter qualidade de vida e conseguir sobreviver? E quando ela recebe aquela notícia, olha, eu estou até arrepiada, você conseguiu o seu órgão, você vai passar pela cirurgia? Define como é a emoção dessas pessoas para a gente entender um pouquinho. Rafaela, novamente, isso não é algo cotidiano para mim, porque até o contato direto com os pacientes são outros profissionais do SC Transplantes que tem, mas quando você escuta eles falarem, sempre vem descrito com arrepio, com profunda emoção, com uma alegria enorme, e, de novo, existem exceções, mas a regra é que as pessoas amem a vida e quando a vida é colocada em prova, quer dizer, a possibilidade que você continue vivo com qualidade de vida, tudo isso, traz uma alegria imensa e para nós que somos profissionais, saber que a gente faz parte disso, eu vou te confessar, hoje são muitas já, mas a primeira vez que eu soube de alguém que fez uma hepatite difuminante, que é uma doença que, como eu e vocês, estamos aqui agora, à noite alguns sintomas de resfriado e amanhã o fígado passa a não funcionar mais, quer dizer, é uma doença aguda, grave, e que eu soube que aquela pessoa tinha sido transplantada, sabe, se você fazer essa oportunidade chegar para aquele ser, e isso eu, hoje testemunho também como médico do HU, eu sou intensivista do HU e vejo na UTI do HU os pacientes de transplante hepático passarem, isso é uma emoção gigante para nós e um orgulho enorme de fazer parte disso. Com certeza, não tem preço, né? E aí, claro, eu gostaria de ouvir vários outros casos, né, porque a gente fica aqui se emocionando e querendo saber mais, infelizmente o nosso tempo não permite, eu queria que o senhor dissesse, de repente, para quem está em casa nos assistindo, né, que ainda tem alguma dúvida, que ainda pensa, será que se acontecer na nossa família vamos doar ou não vamos e que está nessa indefinição, indecisão, que não sabe muito bem o que pensar, né? O que o senhor diria para essas pessoas? Eu contaria que na época que eu morei na Espanha, que existe muito pouca publicidade para doação de órgãos na Espanha, mas eu vi um cartaz que me chamou muita atenção. Era um cartaz pequeno, com um dizer no centro, escrito em letras pequenas, e quando você se aproximava, dizia assim, pensa em ti. E depois tinha uma breve descrição de que as oportunidades de a gente morrer nas condições de ser doador, elas são infinitamente menores do que a possibilidade de a gente precisar de um transplante de rim, fígado, coração. Então, se a gente quer viver numa sociedade segura para quem precisa eventualmente de um transplante e pode ser a gente ou alguém que a gente ama, a gente já respondeu a pergunta se é doador ou não. Então, se eu quero uma sociedade mais segura para quem precisa, eu sou um doador de órgãos. E não precisa pensar nos outros, pense em ti. Todos nós temos a chance de um dia precisarmos. E é muito bom que a gente viva num ambiente onde a cultura da doação segue salvando vidas. e antes da gente encerrar, eu acho importante a gente também falar sobre a questão de que todos os transplantes em Santa Catarina são feitos pelo SUS, ou seja, de forma gratuita. É isso, doutor? 100% dos transplantes de órgãos em Santa Catarina são feitos pelo Sistema Único de Saúde. E isso é uma notícia muito boa porque dá para a população uma noção que ela precisa ter de que a população doadora também pode ser uma população receptora. Em regiões do mundo onde só podem transplantar as pessoas que têm seguro de saúde ou podem pagar por transplante são regiões onde todos podem doar mas somente alguns podem receber. Vivemos e isso é uma fortuna num lugar onde todos podem doar e todos podem receber. O Sistema Público está aí para garantir isso. Mais alguns segundinhos a gente tem. Se você quer deixar mais alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Uma mensagem bem curta se você é um doador de órgãos converse com a sua família e se você tem um doador na família respeite a vontade dele. Esse é um pedido muito simples e que pode ajudar muitas pessoas que eventualmente possam precisar de um transplante de órgãos tecidos ou células. Muito obrigado. Doutor a gente agradece imensamente a sua presença aqui com todos esses alertas orientações falando aí com o coração e espero que as pessoas em casa elas se sintam estimuladas realmente e reflitam e sejam doadores porque não sim, vamos ser doadores. obrigada mais uma vez parabéns para o senhor e para toda essa equipe linda que trabalha salvando vidas. Muito obrigado. Nossa saúde vai terminando por aqui a você muito obrigada nós nos vemos no próximo programa até lá. Tchau. Tchau. Tchau.